Olá, meus amigos. Não existe receita mágica a respeito da educação e da formação humana e religiosa dos filhos. Cada família precisa ter suas estratégias. O que é certo é que os pais são os primeiros e indispensáveis educadores e catequistas dos filhos. Aqui vão nada mais do que umas poucas pinceladas. O grande segredo da educação familiar está no amor mútuo dos esposos. Carinho, respeito, fala-se em impropérios, num clima de amor conjugal, de verdade. Aí os filhos crescem. É preciso acreditar na vida, batalhar pela vida, ter um projeto de vida, crescer, descobrir a vida nos outros, vida que precisa ser promovida. Educam os que batalham pela vida em todos os sentidos. A vida dos avós, vida dos doentes, vida para com o mundo criado. Pai e mãe deverão pensar em uníssono. As orientações do casal, uma de um e de outro. Como é que os filhos vão construir a sua identidade e sua personalidade se o pai e a mãe não se colocam de acordo? O amor materno e paterno não pode ser discriminativo, ou seja, focado num filho sem as mesmas atenções para com os outros filhos. Isso gera inveja e malquerença no seio da família. O fracasso da paternidade acontecerá quando os pais pedem aos filhos o que eles, pais, não são ou não fazem. Quando dizem que devem se distanciar de uma mentalidade humana, quando os pais são consumistas, gostam de ostentação, por exemplo. Os filhos observam muito mais o que os pais fazem e menos o que dizem. Eis aí, caríssimos, algumas poucas pinceladas sobre o tema da educação. Grato por sua atenção e até um outro encontro. Paz e todas as bênçãos.